Quem me conhece sabe que esse sou eu, dentro e fora do período eleitoral. Eu sou o mesmo, eu não sou um produto de marketing. Isso, na verdade, ofende até mesmo a minha trajetória. Se alguém me dirige, não é um marqueteiro, se alguém me dirige é o Espírito Santo. E eu faço questão de dizer todas as vezes que eu sou cristão e que isso é muito importante na minha vida. Eu sou advogado, eu estou na política, enquanto o povo permitir, mas eu não faço questão. Eu não sou um político tradicional, pelo contrário. Eu sou advogado, não parei de estudar, mesmo nos mandatos, mesmo tendo começado tão cedo. Com 22 anos eu já era deputado estadual. Sou mestre em Direito Constitucional e daí é que vem minha formação acadêmica, inclusive, que me subsidia nos debates. Mais do que isso, o que eu falo aqui veio dos debates que eu fiz com a sociedade, veio do movimento Diálogos por São Luís. Lá é que eu assumi os compromissos. O que eu repito, está no meu plano de governo e pode e deve ser cobrado a partir do dia 1º de janeiro.